Cassiano, nome artístico de Genival Cassiano dos Santos, foi um renomado cantor, compositor e guitarrista brasileiro. Nasceu em 1943 e faleceu em 2021. Reconhecido como um dos pioneiros da black music no Brasil, Cassiano teve uma carreira afetada por problemas de saúde e dificuldades na indústria fonográfica. Lançou quatro álbuns, sendo o último em 1991. Suas músicas de sucesso incluem Na Lua e Eu e Coleção. Cassiano colaborou com Tim Maia e iniciou sua carreira no grupo Bossa Trio. Após uma cirurgia pulmonar, ele retornou à música, mas de forma limitada. Viveu recluso até sua morte, aos 77 anos, em 2021. Em 2000, foi lançado um álbum de coletâneas.